Feriado prolongado é sinônimo de grande movimento nas rodovias brasileiras. Segundo estimativa da secretarista do Auditransportes de São Paulo, a previsão é que mais de 1 milhão e 700 mil veículos devem circular pelas rodovias nestes quatro dias de feriado de Corpus Christi. Somente na capital paulista, 1 milhão e 400 mil veículos irão deixar a cidade. Com o fluxo intenso, o risco de acidentes é maior. No feriado de Corpus Christi, 2008, foram registrados 1.164 acidentes nas estradas de São Paulo, com 50 mortes. Em 2009, houve um aumento de 20%. Foram 1.168 acidentes. Destes, 60 pessoas morreram. Para reduzir as colisões e mortes nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal começou hoje a Operação Corpus Christi, Pontos estratégicos dos 1.067 quilômetros de rodovias federais do Estado serão fiscalizadas, principalmente na Via Dutra, Regis Bittencourt e Fernão Dias. A Operação Corpus Christi engloba o maior número de policiais nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal utilizará radares fotográficos, etilômetros, coibindo os excessos e retirando os motoristas imprudentes das rodovias federais. Então, antes de viajar, aproveite o feriado, levando também na bagagem a responsabilidade. Que o motorista que viaja nesse feriado não faça nenhuma ingesta de bebida alcoólica, que tenha sempre a documentação em dia, não só a sua documentação, mas também a documentação do veículo. E antes de pegar a estrada, faça uma checagem no veículo, checando os sistemas de iluminação, os limpadores de para-brisa, os pneus. E só coloque esse veículo na estrada se realmente estiver em boas condições. A expectativa é que no final da operação nós tenhamos resultados favoráveis e vidas preservadas ao longo desses dias de feriado.